Vamos conhecer as famosas Termas de Bahia e Nove juntos? Olá, meus amores! E hoje eu estou num lugar mais do que especial, morrendo de frio a menos 7 graus, porque eu quero mostrar esse lugar incrível pra vocês. Estão preparados? Venham conhecer as Termas de Bahia e Nove comigo! E nesse momento estamos indo do nosso quarto para as Termas, porque eu estou hospedada no próprio hotel. Essa é uma zona relaxa, onde se pode tomar uma aguinha e esperar o grande momento. A estrutura é enorme, como vocês vão perceber. Olhem só as vistas dessa terma panorâmica, dessa piscina panorâmica. Olhem que lugar incrível, gente! Vamos lá pegar um pouquinho de frio. Considerem que nesse momento estamos aqui na piscina panorâmica. Era a piscina panorâmica? O meu marido está brincando comigo, porque eu não queria sair do outro lugar onde eu estava. Olhem que lugar! Vamos dar um passeio por fora. Muito frio! Amores, menos 5 graus! Podem que lugar lindo! Essa zona é muito famosa também, pela estação de esqui. Água muito quente, muito frio, mas água muito quente. Dá uma olhadinha nas montanhas, um gostão para ir. Olhem que espetáculo de lugar! Estamos passeando, porém, estou com as pernas tremendo. Sauna. Olha, eu correndo para um lugar mais quente. Meus amores, todo mundo mereceria colocar, uma vez na vida, um lugar como esse, no próprio roteiro de viagem. Bem molhada. Como vocês percebem, estamos no máximo de relaxamento. Muito frio fora, olha as montanhas, com a neve. Mas o lugar é perfeito. Ah, que delícia! Nossa! Olha o lugar mais especial. Olha! Esse pequeno quarto é um quarto onde eles mostram aí, tem amostras de perfumes importantes. Eu me sentindo como uma princesa. E agora, vamos tomar um aperitivo. Porque sim, as pessoas que estão hospedadas nesse hotel, se pode visitar tanto as termas, como se pode também estar hospedado no hotel. Então, quem está hospedado no hotel, tem direito a esse aperitivo nesse lugar incrível. Aqui é o lugar onde tem um restaurante, onde se toma o café da manhã. Enfim, é onde se pode jantar. Lembre que eu fiz o vídeo sobre o hotel. Não deixe de ver o vídeo, onde eu vou mostrar um pouco mais do hotel. E essa é uma das piscinas. Vem olhada. Agora está vazio. Então, as pessoas, porque é bem cedo. Deixa eu mostrar para vocês. Menos 7 graus. Pouquíssimas pessoas nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos seguindo para novos conselhos de viagens imperdíveis como esse. Termas de banho e nove, somente a três horas de Milão. Gente, coloque isso no roteiro de viagem de vocês, porque vocês vão ficar encantados. Tentem, de preferência, colocar em pelo menos dois dias. Dá para fazer as termas. No período do inverno, vocês estão vendo a neve? No período de inverno vocês podem esquiar. Tem aqui a pista de esqui de Bórmia, que é muito famosa. E é isso. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Diretamente desse lugar encantado. Bórmia. No norte da Itália, na Lombardia.